Vamos fazer uma receita maravilhosa, uma receita incrível para avaliar a forma de fazer frango e batata. Vamos fazer de uma forma diferente que todo mundo vai amar. Confira essa delícia comigo! Para essa receita vamos precisar de 3 batatas, corte em rodelas finas. Transfira para um recipiente e reserve. Corte uma cebola em rodelas. Adicione em um recatário ou uma assadeira untada com uma colher de azeite. Adicione as batatas fazendo uma camada por cima das cebolas. Acrescente uma colher de azeite. Adicione uma pitada de sal. Sal é a gosto. Acrescente uma colher de chá de pimenta calabresa. Polvilhe uma colher de chá de orégano. Acrescente uma colher de chá de pimenta preta. Reserve. Pegue um peito de frango. Adicione o suco de um limão. Corte em pedacinhos pequenos. Coloque em um recipiente. Acrescente uma colher de chá de sal. Uma colher de chá de orégano. Uma colher de chá do tempero Edu Guedes. Uma colher de chá de açafrão. Misture tudo muito bem e reserve. Em um recipiente adicione dois ovos. 200 gramas de creme de leite. Corte o cheiro verde. Estou utilizando salsinha, hortelã miúdo, hortelã graúdo e a pimenta de arroz. Esses temperos é a gosto, tá gente? Adicione no molho e misture tudo muito bem. Adicione a carne do frango nas batatas. Adicione o molho sobre ele. Cubra com papel alumínio. Asse em forno a 200 graus por 40 minutos. Pegue um tomate e corte em rodelas. Retire o refatário do forno e adicione queijo mussarela. Estou utilizando 100 gramas. Adicione os tomates. Coloque um tomate e leve para assar por mais de 10 minutos. Para finalizar, acrescente cebolinha. E a nossa receita ficou pronta. Olha que deliciosa que ficou. Deixe seu gostei. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. E ative o sininho dando as replicações. Tchau. Até os próximos vídeos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijos.